O Réveillon já está bem próximo e já está chegando, está quase entrando na nossa casa. E você já escolheu qual a sobremesa que você vai servir na ceia de ano novo? Eu já escolhi a minha, eu vou fazer uma caçata napolitana. É um sorvetão com três sabores, baunilha, morango e chocolate. Coberta com a ganache de chocolate e decorada com morangos. Além de bonita, é deliciosa. É muito gratificante oferecer uma sobremesa e receber só elogios. E essa é a sugestão que eu trago para você. Então vamos preparar essa sobremesa maravilhosa. Lembrando que a lista de ingredientes você encontra na descrição desse vídeo. Música 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 Música